Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, bora para as novidades desta semana? A série Por Trás da Diversão chega ao Disney Plus no dia 21 de julho. A série nos levará às histórias de como as atrações mais populares da Disney foram criadas e as reações dos visitantes dos parques. E é claro que nós, Disney maníacos, não perderemos essa história, não é? Bora! E a versão nacional do reality show Brincando com Fogo Brasil estreia no dia 21 de julho na Netflix. Com 12 participantes, sendo 6 homens e 6 mulheres, todos solteiros, eles dividem a chance de levar um prêmio de 500 mil reais. Com narração da maravilhosa comediante Bruna Louise, o programa vai levar os nossos participantes para uma praia paradisíaca e terão as regras ditadas pela assistente virtual Lana. E a cada infração, até mesmo um selinho, uma quantia de dinheiro será descontada do prêmio final. E agora que nós, amantes de reality show, vamos ficar como? Assim, ó, vidradinhos porque isso vai pegar fogo, menina! E também no dia 21 de julho a Netflix estreia a série Sexy Beasts. Sabe tipo Beauty and the Beast? Só que Beasts, no plural? Então, acompanha só como vai ser encontros dessa série. Vão rolar encontros às cegas, onde homens e mulheres participam desse encontro em busca de um novo amor. Só que a conexão entre essas pessoas terá de ser entre a sua personalidade e conversa. Isso porque os participantes estão fantasiados das mais curiosas e divertidas criaturas. Eles vão se vestir de animais como panda, extraterrestre, entendeu? Olha... Babado! Bizarro! Mas vamos lá! E isso durante todo o encontro. Mas é claro que no final eles poderão ver um ao outro e aí sim se decidir se vão ficar juntos ou não e com quem. Ainda no dia 21 de julho, mas voltando para o Disney Plus, A Plataforma estreia a série Turner and Hook, um reboot do clássico, uma dupla quase perfeita dos anos 80. Na trama, um ambicioso e reservado investigador herda um cachorro grande, sem classe, bagunceiro, e logo ele percebe que o cão que ele não queria pode ser o parceiro que ele mais precisa. Um Lugar Silencioso Parte 2 com Emily Blunt chega finalmente aos cinemas pela Paramount Pictures no dia 22 de julho em uma experiência única de terror psicológico. Olha, eu não queria contar nada não, mas eu já assisti e tá incrível esse filme. É sério, você fica tenso. Logo após os acontecimentos mortais dentro da casa que aconteceram lá no último filme, a família Abbott precisa encarar o terror mundo afora, continuando a luta para sobreviver em silêncio. Só que rapidamente eles percebem que as criaturas que caçam por conta dos sons, dos barulhos e tudo mais, não são as únicas ameaças que estão por aí. E aí, você também ficou tenso? Porque só de lembrar eu já fiquei. Então, bora assistir Um Lugar Silencioso Parte 2. Os Ausentes é a primeira produção brasileira Max Originals. A série estreia no dia 22 de julho na HBO Max, e será protagonizada por Maria Flor e Heron Cordeiro. A série investigativa acompanha uma agência de investigações de pessoas desaparecidas. Uma tragédia que pode atingir qualquer pessoa de idade, classe social ou gênero, que ocorre pelos motivos variados. A segunda temporada da série de sucesso da Netflix, Skyroco, chega no dia 23 de julho na plataforma. As personagens centrais continuam em fuga. Mas, dessa vez, elas parecem estar com o melhor controle da situação. Fazendo os seus perseguidores comer o pão que o diabo amassou. Então, bora continuar com Skyroco. Baseado no livro de Jojo Moyes, o filme A Última Carta de Amor chega na Netflix no dia 23 de julho. A história acompanha uma série de correspondências dos anos 60 endereçadas a Jennifer. Ela acorda de um acidente sem memórias e tem nos textos, né, nas cartas, a única pista de um suposto romance extraconjugal que ela estaria tendo. E anos depois, Ellen encontra as mesmas cartas e tenta descobrir qual foi o final dessa história. Olha, eu tô curioso pra saber, porque, né, romance, sabe? E no dia 24 de julho, Fábio Júnior retorna ao Espaços das Américas para uma apresentação imperdível. Fábio cantará os grandes sucessos de sua carreira. E é ótimo para marcar o retorno do Espaço das Américas, que volta a funcionar seguindo todos os protocolos de segurança. E a capacidade reduzida de 40%, respeitando o distanciamento social. Os ingressos estão disponíveis no Ticket 360. Bora lá? E esse foi o nosso Drops Arts View da semana. Então, não deixem de continuar acompanhando a gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. Sigam a gente aqui no Instagram e no YouTube. Qualquer novidade, qualquer curiosidade, é só vocês acessarem o nosso site, artecivil.com.br. E eu espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!